Cursos técnicos como cuidadores de idosos, processamento de madeira, treinamento de cão, tradução e intérprete de libras passam a fazer parte do Catálogo Nacional de Educação, que atualizou a publicação com mais de 40 novos cursos de nível médio. A ideia é orientar e oferecer cursos nas redes públicas e privadas de educação profissional e tecnológica.